Estou aqui mais para agradecer do que pedir, porque quando nós mais se agradecemos, Deus nos ameaçou, né irmãos? Deus me deu a palavra, é no João 11, no versículo 4 Essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória do Senhor, para que o nome do Senhor obedecer, glória de cá Amém? Glória a Deus Vamos ouvir o que o nosso irmão Giovanni gosta de cantar Então eu queria que ele goste de cantar, mas eu também gosto, os irmãos também gostam, né? Ele vai falar com todos os irmãos de seu amor, amém? Deus está neste dia Aleluia É uma honra ter Jesus em nosso meio Fui convidado o primeiro a chegar Sua presença Só mais anjo ou até fechou A sua glória e nunca fez de mudar Fica mesmo, faz um pouquinho Não faz um pouquinho Não faz um anjo que falaram Não faz um pouquinho Como tu és maior, Senhor Tua presença Tua presença Faz umcü Tua presença Tua presença Tua presença Certeza Olha o tempo Fica também Tua presença Amém. 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 Amém.